Brilho nos olhos meu amigo, nunca permitas que as dificuldades que te são impostas pelos importunos da vida venham a roubar-te a identidade e te faças chegar a errônea conclusão de que esconder-te é de longe a melhor decisão. Enfrentarmos os nossos problemas, tendo paciência e buscando a sabedoria, certamente nos será a melhor saída para que não entremos no beco sujo e escuro da solidão e do derrotismo. Ergue a tua cabeça, empunha a espada da fé e não mais fujas da raia, sempre acreditando que merece sim um futuro de honra e de glória alicerçado e construído sob os fundamentos do otimismo e da perseverança, tendo como fino acabamento uma confiança límpida e transparente, primeiro em Deus e depois nos talentos que sabes que tens e que devem aflorar-se diariamente em cada uma de tuas batalhas. A partir de hoje, meu amigo, brilho nos olhos, o Senhor é contigo e que todos estes inimigos internos que te afligem se transformem em cinza e sejam definitivamente retirados de tua vida, esperança, pois nem para adubo jamais te servirão. Quando conseguires te limpar destas incertezas que hoje entenebrecem o céu de tua esperança, perceberás que Cristo, a estrela da manhã, nunca deixou de brilhar e de interceder por ti e nem de iluminar esplendorosamente todos os teus abençoados e ungidos os caminhos. Amém. 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 Amém.